Eu participei com muita alegria do programa Bom Dia Ministro. Essa conversa também com radialistas de diferentes partes do território brasileiro é muito gratificante. Nós estarmos falando com ouvintes e telespectadores de diferentes regiões do Brasil. Isso toca muito o meu coração brasileiro e mostra que cada vez mais nós temos que pensar o Brasil no seu conjunto.